E a partir de agora, eu anuncio que está aberta a votação. Agora é com quem está do outro lado da telinha. Se liga nessa resposta, hein? Quem você quer que vença o BBB 24? O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes online sobre a grande final do Big Brother Brasil 24. A pesquisa 15 de abril, 12 horas do Votalhada, indica Davi, campeão com 69,75% dos votos. Veja a seguir detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site votalhada.com.br Pesquisa Final do BBB 24, 15 de abril, 12 horas Num primeiro momento, o site Votalhada disponibiliza todas as enquetes promovidas por sites. Na sequência, no site Votalhada, as enquetes promovidas pelos perfis do Twitter. No site Votalhada, você também encontra Todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube E também as enquetes do Telegram E as odds das casas de apostas Que está pagando para cada um real apostado Em Davi, campeão Um real e dois centavos Para cada um real apostado em Isabeli, campeã Cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos E para cada um real apostado em Matheus, campeão Está pagando dezesseis reais e noventa centavos E no topo da página, dados consolidados Quem deve vencer Grande final do BBB 15 de abril, 12 horas O total nos sites Oito centos e cinquenta e três mil e quinhentos votos O total nos perfis do Twitter Trezentos e sessenta e um mil setecentos e setenta votos O total nos canais do YouTube 769 mil e novecentos e oito votos E no Telegram 26 mil e cento e nove votos E a média ponderada Com um total de Dois milhões Onze mil Duzentos e oitenta e sete votos E os resultados parciais O primeiro E levando o título do BBB 24 até o presente momento Davi 69,75% Segundo E conquistando a medalha de prata do BBB 24 Mateus 19,34% E terceira E completando o pódio BBB 24 Isabelle 10,91% 90,91% Tchau, tchau. Tchau, tchau.